O que é o trânsito de Tibal? Eu estive lá e você acompanha a matéria agora. A Operação Verão 2022 no Rio Grande do Norte está mobilizando 1.300 policiais militares, além de 435 policiais civis em todo o litoral Potiguar. Aqui na região, na cidade de Tibal, uma das principais ações acontece com os policiais rodoviários, que trabalham para dar fluidez ao trânsito, sobretudo na entrada da cidade. Além de orientar sobre a mobilidade urbana, os policiais da Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV também combatem os excessos no trânsito. A gente sabe que toda vez esse veraneu, o número de habitantes de Tibal aumenta bastante, então a gente sempre está aqui para tanto coibir como fazer um trabalho educativo, explicar para os condutores de veículos o que é que tem que ser feito, evitar a questão da bebida, outras questões como também olhar no carro, pneu, estepe e outras situações. O clima de férias, praia e festa fazem com que as pessoas se sintam mais à vontade, inclusive no trânsito, e negligenciam o uso de capacete, cinto de segurança, entre outras obrigatoriedades. É também justamente nesse período em Tibal que o número de multas cresce. Tem que andar com a CNH, tem que andar com capacete, cinto de segurança, não pode atender celular, então sempre tem que estar atento a isso, a gente sempre vem para cá e sempre acontece muitas dessas infrações. A gente acaba fazendo muitas multas nessa época do ano, mas graças a Deus o pessoal está comprando bem a ideia de que tem que andar corretamente. A Operação Verão segue até o dia 24 de fevereiro e até lá, em todos os finais de semana, o policiamento em Tibal será reforçado em seu efetivo. Sempre no final de semana, a segunda CIPRV está aumentando o efetivo aqui na cidade de Tibal, exatamente para tentar melhorar o tráfego na cidade, sendo que fica bastante intenso nessa época do ano.